Falei de todo jeito aqui. Ah! Agora vai! Agora deu certo, hein? Olha isso! E aí, gatinho? E aí, meu amigo? O menino tava ali agora, me colocaram as chaves hoje. Ah! Meu amigo, hoje me colocaram as chaves que só Jesus na causa, viu? É! Precisei resolver. Hoje eu tava brincando que foi o dia que eu tinha colocado em prática tudo que você me ensinou. Ah! Uma boca de confusão. Nossa! Então é... Só Jesus na causa mesmo? Eu fiz só Jesus na causa. Misericórdia. Mas Deus sabe o que faz. Mas hoje eu precisei aliar 10 chaves na minha família. Amigo, deixa eu te contar um aqui que ele sabe que a gente é meio sem filtro. Aqui a gente não esconde nada. Uma seguidora que tá se aproveitando de meu pai e meu pai pega todo o dinheiro que tem e dá elas. Aí ele fica sem comer. Ficar sem comer, ficar sem pagar a conta de água, sem pagar a conta de água, se não fosse hoje, a conta de energia, ia ser cortado, porque o dinheiro ele pegou e gastou. Meu Deus! Então, você vai desenvolver um papel aí interessante na tua família, né? Vários, né? Nós trabalhamos constelação familiar aqui, hein? Ainda bem, meu filho. Eu agradeço. Ô, Zé, brincadeiras à parte, eu falei pra todo mundo assim, não é conversa fiada, sabe, que eu vivi. O meu marido é a prova do quanto que eu evoluí, porque ele, por ser a pessoa que mais está do meu lado, ele tá vendo o quanto em atitudes minhas eu tô mudando, entendeu? Não só com ele, como ao meu redor. Por exemplo, ontem a gente tava aqui conversando e a gente acaba falando sobre muitas coisas, né? E acaba colocando pessoas no meio que nos fizeram muito mal. Eu só fechava meus olhinhos e dizia assim, ó, entregue pra Jesus, essa chave não me pertence mais, a chave do orgulho. Essa chave da esculhambação, a chave de mandar a pessoa se arrombar, não me pertence mais. Porque, Zé, é impressionante o quanto que eu aprendi que o problema nunca esteve em mim. O problema não está em você. Está simplesmente nessas pessoas. E aí as pessoas vêm pra trazer o problema pra gente e às vezes a gente pega o problema do outro e a gente tem nada a ver com isso. Zé, e a gente pega literalmente. É impressionante. aí tu fala que não quer pegar. Quando você vê, você já está resolvendo. Ô, Lucas, mas vamos lá. Eu estou livre! Livre! Livre, livre! Eu estou livre de tudo que me aprisiona. Livre! Delícia! Ó, gente, eu adoro falar, eu sou livre. Eu sou livre. Amigo, eu não falo tanto isso. Querido, fala aí com essa galera maravilhosa, linda, como é que foi tua participação na casa do Zé há sete anos pra transformar uma vida. Fala aí, dá um resumo. O que você viu, o que você aprendeu, como é que foi? Zé, começando por essa parte do eu sou livre, que é um problema quando eu falo isso perto do meu marido. Ele fala, tu está solteiro, ué? Se está livre, está na pista. Ó, Zé, foi incrível. Eu agradeço muito a Deus. Todos os dias o seu nome vem em meu pensamento assim de uma maneira muito positiva, porque agradeço a Deus pela oportunidade que você me deu, porque eu falo assim, quando a gente deixa com que Deus tome controle sobre nossas vidas, a gente não tem noção onde Ele vai nos colocar, a gente só entrega a Ele, mas a gente não tem noção. E eu vivi o que eu mais precisava viver, sabe? naqueles tanto é que pra mim tem que ser mais tempo, né, meu filho? Porque é muito tempo pra aprender. É muito conteúdo pra poucos dias. Mas a experiência foi uma experiência única. E sobretudo, estar com você não é só a ciência, entendeu? Eu acho que isso foi o mais bacana, Zé. Você foi uma das pessoas que mais me conectou a Deus, entendeu? Por eu já ser religioso, o pessoal sabe que eu sou um homem de muita fé, que espalho, gosto de falar sobre as minhas orações, sobre tudo, você me ensinou um outro lado de me aproximar de Deus, entendeu? Olha que lindo. Eu acho que isso foi a parte mais incrível, assim, porque a minha ligação com Deus, depois de você, ela ficou ainda mais forte do que eu já considerava, entendeu? Que lindo. Porque por mais que a gente queira, porque eu falo que às vezes é tanto problema pra Deus resolver, a gente não quer ocupar muito ele, mas tudo é ele, entendeu? Do que você quer conquistar, do que você pensa em ter, do que você já tem, tudo é através dele. E você, e todas as suas dinâmicas, você aborda muito isso, e foi a parte que eu mais amei. Que lindo. Porque pela ciência ou não, se você for me perguntar, se eu não tivesse anotado, já tinha esquecido um monte de coisa, meu filho, não vou mentir. Mas como a gente viveu, olha, todo mundo que vem me perguntar, eu digo, eu não consigo falar, eu só sei sentir. E você só vai sentir se você comprar o curso do Zé. E fazer também. Aí, viu, gente? É, isso aí. Ó, comprar o curso do Zé, gostei disso. Querido, vamos falar um pouquinho da turma. O que você achou dessa galera, esses 17, depois mais o galego que nós agregamos para a turma 18? Ô, Zé, é engraçado esse negócio de turma, né? Porque eu falo que o que levou o Marcelzinho a estar conosco foi o meu medo. Porque eu não queria, eu não queria ir só. Aí eu disse, Rafa, que o Rafa que foi quem indicou lá de Goiânia, como você já tinha encontrado contato com ele, que ele é que resolve tudo para mim em Goiânia, eu disse, eu só vou se meu amigo for o Marcelzinho. Então, o meu medo levou o Marcelzinho a participar desse reato também. Só que eu falo que não foi o meu medo, foi Deus, porque também tinha um propósito muito grande para o Marcelzinho. Tanto é que foi com ele a constelação familiar que para mim é um dos episódios mais emocionantes. E daí, eu fui vendo, eu fui vendo, Zé, mas eu estava tão decidido, porque eu dizia assim, olha, quando eu topo alguma coisa, eu digo, portanto, eu indo, tal, o povo pode desistir, ou não vai fulano, ou vai quem, eu indo é o que importa, eu quero viver essa experiência. Então, quando eu costumo topar algo, eu vou independente de quem esteja ou de como vai ser, eu quero viver, eu quero viver, eu sou muito ousado, eu gosto de viver a experiência. E, como eu já conheci a Adriana Bombom, não tinha amizade com ela, não tinha amizade com a Bombom, a gente se conheceu quando teve o jogo do Carlinhos com outros amigos, o Ronaldo e o Gaúcho, a turma do Carlinhos, a turma do Ronaldo e o Gaúcho. A gente conheceu o Bombom, mas foi muito rápido o meu contato com ela. Franca Gria, só via na televisão, meu filho, quando eu ligava a televisão e via um homem lá, todo chique, no domingo legal, no ratinho, todo programa. A Suzete, que eu já tinha visto em vários programas também, a Vivi, que já conhecia, a Tati também, muito de rede social, mas amizade mesmo, de amigo, eu só tinha com o Max Fiozinho e com o Jacques, que a gente já se conhece há pouco tempo, mas é uma amizade bacana e tensa, que a gente já se considera muito amigos, porque a gente pensa do mesmo jeito. E a gente é muito simples, é muito pé no chão, veio de uma família muito humilde, então a gente se identifica muito. Então, o Max Fiozinho e o Jacques. Aí foi quando eu vi o Natan, veio o Galego, aí quando eu vi, eu disse, meu Deus, que família especial o senhor me trouxe, porque não podia ser melhores pessoas estarem nesse melhor momento. Queridos, é muito incrível, porque todo trabalho depende de permissão, depende de conexão, depende da gente querer. e eu realmente acredito que a gente fez um trabalho muito abençoado, porque as pessoas estavam disponíveis, intensas, profundas, e é por isso que funciona, é por isso que dá resultado. Lucas, vamos lembrar um pouquinho da constelação do Max Fiozinho? Vamos, a constelação, para quem não sabe, eu posso explicar, Zé, por alto. pode, explica aí, explica do seu jeito, vamos ver. A constelação, para quem não sabe, é uma dinâmica muito forte, onde você vai escolher pessoas para representar os membros da sua família. Max Fiozinho escolheu eu para ser ele na vida dele. Olha que perigo! Pela primeira vez, eu me considerei uma puta. Não vou me dizer, Zé. Me considerei uma quenga pela primeira vez, porque o Zé olhou para mim e disse, você não é mais Lucas, você é Max Fiozinho. Então, fui Max Fiozinho na constelação familiar dele e daí ele foi escolhendo o pai, foi escolhendo a mãe, foi escolhendo o padrasto, as irmãs, o núcleo dele. Quando eu falo família, a gente tem que falar de quem a gente é mais próximo, que a gente não consegue viver sem. E assim, o Max Fiozinho fez em escolher a melhor parte da família dele, que ele não consegue viver sem ela. E daí, cada integrante do elenco foi o membro da família dele e eu fui ele, é o perigo. eu fui ele na família dele. Então, me senti o Max Fiozinho. E daí, gente, eu não vou contar tudo, porque esse episódio é um dos mais marcantes e que quem ainda precisa liberar o perdão para quem você ama, para o pai, para a mãe. Ô Zé, eu acabei de falar agora nos meus stories, eu falo que tem muitos momentos que a gente quer dar as costas para os nossos pais, porque acaba criando tanta dor de cabeça, assim, sabe, para a gente, eles dizem, eu acho que não vou dar conta. E daí, a gente quer abandonar, quer afastar. E eu disse, quem foi que disse? Eu aprendi com você. Eu disse, quem foi que disse se essa não é a tua cruz? Que essa é uma das tuas missões aqui na Terra, que é realmente fazer isso pelo teu pai, fazer isso pela tua mãe. E assim, o Max Fiozinho fez, para quem não sabe, o Max Fiozinho foi abandonado pelo pai e ele precisava liberar o perdão para o pai na constelação familiar. e vocês não têm noção. Se ele liberou ou não, só assistindo aí um dos nossos episódios, mas foi algo muito marcante. Gente, foi realmente um dos momentos mais mágicos, porque é uma força, é um medo, é uma dúvida, é uma coragem, é uma iluminação, que a pessoa ali, naquele momento, ele tem que fazer algo que a vida toda ele nunca conseguiu fazer. e aquilo que ele vai fazer consegue liberar esse perdão. Gente, é a coisa mais linda do mundo. E o Max Fiozinho... Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Porque como eu estava passando sendo ele, eu saí no momento e deixei ele ficar na cena, quer dizer, que não era uma cena, deixei ele viver aquilo ali. Ou seja, Deus me conduziu para mim e dizer assim, agora é ele e o pai dele para liberar esse perdão. E aí, gente, é muito surreal o que acontece, é algo muito surreal. É muito interessante o que o Lucas falou, né? A gente representa, mas num determinado momento, foi o Max Fiozinho que foi fazer um movimento na constelação que é assim, não tem como não se emocionar. É impossível. É impossível. Olha, sabe o que eu disse? A pessoa viver com o Zé. Sete dias, você não chorar, você não se liberar, você não voltar mais leve, a pessoa pode sair, comprar seu próprio caixão e se enterrar. porque está podre, está morto. Apodreceu os sentimentos, porque não é possível a pessoa não se tocar com tudo que a gente viveu. Zé, para mim não tem cabimento, você... Eu sei que tem pessoas que são muito mais emocionadas, que choram mais, como eu, por exemplo. mas também assim, mas todo mundo foi de uma boca só. Foi transformador para todo mundo, sabe? Eu acho que isso foi o mais bacana. Ô, Lucas, agora vamos lembrar de uma vivência que eu acho que você amou. Eu acho que você amou. Quando a gente estava lá no meio da sala, a gente fez a meditação e a gente começou a andar e aí as temperaturas estavam diferentes e aí nós começamos uma hora da tarde e quando a gente terminou era nove da noite. Oito horas, gente. O tempo passou. Jesus amado. Ô, Lucas, conta aí de um jeito que você acha que deve, que pode. Como é que foi a experiência lá de trabalhar coragem, de trabalhar confiança, de trabalhar o desconhecido? O Zé, é impressionante. Eu falo assim, a gente acha que a gente já se conhece o suficiente até você viver um dia confinado com o Zé porque você trabalha como você estuda a mente humana, automaticamente você vai justamente nas feridas, né? Naquilo que eu já pensei, mas não quero pensar porque isso eu não quero trabalhar em mim. porque acho que eu não preciso trabalhar em mim. Então, isso era muito interessante porque assim, não vou me dizer, eu sou uma pessoa muito desconfiada. Por mais que eu lide com todo mundo, como você viu aí na casa, o que eu sou com você, eu sou com todo mundo. Sou com desde o seu funcionário aos seus funcionários que estavam na sua casa porque pra mim ninguém é melhor do que ninguém e no final vai todo mundo debaixo do buraco. Então, eu me tornei uma pessoa muito desconfiada, assim, muito desconfiada mesmo. O amor, a mesma forma que o amor me persegue, a desconfiança também me perseguia. Eu queria trabalhar isso porque eu dizia, vai, se alguém fazer de novo alguma besteira comigo, eu vou me lascar de novo, então vou me fechar essa pessoa e ia me fechando. E com você, eu aprendi que não, eu aprendi a confiar mais nas pessoas que estavam lá, mesmo que eu nunca vi na vida. aprendi a ouvir mais naquela dinâmica que a gente fez. Eu aprendi também muitas vezes as pessoas me conduzirem aos lugares, entendeu? Então, eu fui aprendendo a viver sentimentos que no dia a dia eu não coloco em prática. não vou mentir, eu tenho os olhos fechados, o povo vinha querer pegar na minha mão e dava cada tapa da festa na sua equipe. Peraí, peraí, eu tô com medo, não vem pegar na minha mão, não. Eu já não pegue na minha mão agora não, que eu tô comigo. Ela dizia, calma, Lucas, calma, Lucas, peraí, peraí, que eu tô passando mal, peraí, tô vendo nada, tô no escuro. Ô, gente, é muito interessante, mas essa vivência é uma vivência, ela é bem longa, mas a gente vai vivendo as emoções das outras pessoas, uma depois a outra, depois a outra, é como se fosse dinâmicas individualizadas. O mais bacana é que todo mundo viveu algo muito intenso, todo mundo viveu algo muito transformador. Eu, por exemplo, fui a parte da piscina, né, Zé? Porque pra mim a melhor dinâmica de todas, de todas elas, foi a da piscina. E naquele momento, Lucas, o que você sentiu? Na piscina? É. Gente, a dinâmica da piscina, a gente passou quatro horas vendados, não foi, Zé? Foi. Eu nunca fiquei tanto tempo vendado, porque na minha cabeça, se eu ficasse muito tempo vendado, eu ia ficar cego. Então, eu sempre tive esse medo, desde criança, ficar muito tempo com os olhos fechados, assim, no escuro, que na minha cabeça eu ia ficar cego depois. E eu me policiava e não queria olhar, tanto é que eu não olhava nenhum dinâmico, porque eu queria viver aquilo muito tensamento. Então, às vezes, eu queria tapear, se olhar pro chão, pra saber que eu tava pisando, com quem eu tava cercado, e você deixava a gente tão segura, que a gente queria viver aquilo ali, sem roubar você, sabe? Sem enganar você. E a parte da piscina, Zé, foi engraçado, porque Deus me colocou com alguém da casa que eu ainda não tava tão próximo, que foi a Fernanda Lacerda. Não tinha se aproximado ainda, então a gente tava com olhos vendados, começou a escolher os participantes, e eu fui e me peguei a ela, a minha de gata, quando eu olhei, eu tava com ela, ela tava comigo, a gente se abraçou, porque a gente precisava se aproximar, ela era uma das pessoas que o menos tinha a proximidade, a gente se aproximou, e foi lindo. E na parte da piscina, Zé, quando a gente começa, primeiro que eu não sabia que eu ia cair na piscina, nem ia cair nos braços do povo, não sabia, não tinha noção. E não molhou, detalhe, gente, caiu na piscina, mas não molhou, viu? Gente, era uma dinâmica que a gente caía na piscina, e eu não, coisava. Então o tempo todinho, a Nanda, ela ficou me dando muita força. A primeira que eu conheci o cheiro dela, e ela ficou rindo, a Fernanda Lacerda é um perigo, né? Ela é muito danada também. É igual a gente, a gente tira zero e tira dez. E a Nanda tá aqui, a Nanda, um beijo pra ela, pra todo mundo aqui da casa, acompanhando, nossos fã-clubes, girassóis. Ô Zé, e foi bacana esse apoio moral que eu e a Nanda deu um pro outro. Depois a gente se uniu com outros componentes e tudo. Só que a parte da piscina, Zé, pela primeira vez na vida, olha como isso é forte. Eu senti o Espírito Santo. Meu Deus. Pela primeira vez na vida, olha que eu já fui pra igreja, olha que já tenho amigos missionários, tudo, vivo coisas muito intensas e grandiosas com ele, mas a presença do Espírito Santo, nesse sentido, eu me tremei de chegar ao ponto de eu querer de cair, foi com você. As palavras que você me dizia, porque ali naquele momento não era você me dizendo, era Deus, sabe Zé? Era aquela voz assim de alguém que em poucos dias me conheceu tão bem. Quem é que conhece a gente? Então em poucos dias é Deus. Então naquele momento você falando coisas assim que eu precisava ouvir, coisas que eu sabia que eu já tinha feito. Aí eu disse, meu Deus, como assim? Como é que pode? Não, isso aqui pelo amor. Zé, tanto é que foi o momento que eu mais me descarreguei, assim emocionalmente. Assim, Zé, eu acho que ali eu tirei 100 quilos de peso. Se tinha peso em mim, eu tirei. Eu flutuava na piscina. Ah, Zé, aquela experiência para mim foi única. Foi mágica. Foi focadora, foi mágica demais. Foi surreal. que lindo. Ô, Lucas, e a gente tinha muita, tinha o Nathan, o Frank e a Suzete, que são pessoas que são cantores mesmo. Então, gente, nossa, é muito lindo, porque só cantava, né? E... Eu fingi que cantava, né, filho? Eu queria dar umas cantadinhas também. Me sentia tão chique perto de cantores maravilhosos que eu achava que ela cantou em algum momento. Mas depois abaixinha a mão. É, você ganhou bem, né? Dizia, não nasci para cantar, tá repreendido. Olha, queridos, e eu vou dizer para vocês, é muito lindo. Nós criamos uma conexão aqui que eu não sei nem explicar, mas é algo profundo. É algo de bondade, de humanidade, de amor, de família. E é bom eu falar isso. Quando a gente pensa em reality, porque você já foi convidado para participar de vários reality, né, Lucas? Vários. Inclusive, o Zé, o engraçado foi que eu dei caramba. Eu acho que depois de um reality do Zé, a pessoa está preparada para qualquer um. Para qualquer um amigo, porque lá é o oposto de qualquer reality que você for. Lá é amizade, é o respeito, é o carinho, é você olhar com um olhar diferente para o próximo, né? Porque todo mundo compartilhava suas histórias de luta, de superação, de tudo. Gente do céu! É muito, muito sensacional, muito incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lucas. Pode fazer várias. Como é... Eu estou curioso agora, a galera curiosa, né? Que eu não conheço tão profundamente, mas apaixonei no tempo rápido, hein? Ser de luz maravilhoso. Ô, Lucas, como é que é a história sua com o Carlinhos, hein? Conta aí para nós. Como é que começou esse trem? Como é que é essa profundidade, essa parceria, essa coisa linda aí que vocês vivem? Tudo, né, Zé? Eu falo que a nossa história enfim, não foi escrita por ninguém, a não ser por Deus, né? Eu acho que a história de cada um é escrita por ele, né? Porque ele sabe de tudo, o tempo certo de cada coisa, ele sabe o que é nosso no momento certo. A gente, desde de novo, né? Desde os meus 15, 16 anos de idade, a gente já faz de um tudo que você imaginar de ser radialista, de ser fotógrafo, de ser modelo, de escrever em sites da cidade, eu acho, de ser locutor do mercadinho, ó, pacote de leite, ó, pacote do açúcar. E eu nunca me envergonhei. Eu acho que o segredo de qualquer coisa que você for fazer na vida é você nunca se envergonhar. Por mais que não seja aquilo que você quer, mas não se envergonhe. Dê o seu melhor. se entrega. E era isso que a gente fazia, a gente se entregava em tudo. Então, tudo pra gente era o trabalho. Se era pra gente ser o vendedor, a gente queria ser o vendedor da loja. Só que eu tinha um sério problema em ser vendedor da loja, Zé, que eu queria fazer amizade com as clientes. Aí eu fazia, aí pegava o CPF, perguntava se elas moravam, combinava almoço na casa das clientes. Eu perdia, tipo, dez vendas porque ainda estava com uma cliente. Porque eu fazia logo amizade. Enquanto as outras filhas da mãe, as mulheres, os vendedores só estavam ali pra vender, pra vender, pra vender, eu dizia não. Mas você é um vendedor diferente. Vou conquistar os meus clientes pra quando eles voltarem só querer comprar a mim. E acontecia isso, né? De eles voltarem e querem só comprar a mim. O cara trabalhava em uma outra loja vizinha minha, porque como a gente tem muitos amigos em comum, a pessoa chegava numa loja e não sabia quem comprar. A minha ou a Carlinhos. Então a gente dividia os clientes, né? Ir pra uma loja e ir pra outra. Gente, que legal. Vocês trabalhavam juntos em todas as lojas? Não. Nós não trabalhávamos juntos justamente porque nós tínhamos muitos amigos em comum. Aí a gente fazia o quê? Separava. Os clientes iam comprar nele e outros clientes iam comprar na gente pra gente ganhar a comissão de todos os amigos. Entendeu? Zé, mas tudo que você imaginar na vida, assim, amigo, tudo. Eu falo que não tem um trabalho que a gente não passou por ele. Ao menos pra saber como era. Tudo que você imaginar. Fotógrafo, locutor, vendedor de sapato, vendedor de perfume, donos de jornais, donos de revistas. Tudo que você imaginar, a gente já fez na vida. E eu acho que o segredo é justamente esse. É a entrega. É Deus enxergar a sua luta e você colher através do seu plantio, sabe? Uau, que lindo. Ô, Lucas, quando você olha pra tua história hoje, olha pra tua vida, o que você sente? Como é que é pra você estar aqui hoje e poder ver tudo isso que você evoluiu, que você aprendeu, que você transcendeu, que venceu, né? Quantas dificuldades que você já passou. Como é isso pra você? Ô, Zé, é impressionante isso. Porque tem coisas que você vai passando, você vai superando, daqui a pouco você acha que superou. Vem um problema muito maior do que você achava que era maior pra você. Vem um do tamanho ou mais. E quando você percebe, você tá ali. Aí vai passando, você tá ali cada vez mais forte. Eu falo assim, Zé, o que me trouxe até aqui não foi a pílula mágica que eu tomei, não é a academia que eu faço, não é o remédio que eu tomo, é Deus, amigo. O que me suscetou até aqui foi Ele. Porque eu busco a cada dia mais essa força espiritual que só vem dele, acabou. E através dos meus esforços, através da minha força de vontade, é que tudo começa a acontecer. Então, eu falo assim, que eu não sou um guerreiro, é porque guerreiro atrai guerras. Eu sou um abençoado. Porque a cada dia Deus me dá a oportunidade de viver uma bênção por vez. E isso pra mim não tem preço, sabe? Então, eu me considero uma pessoa abençoada. Uma pessoa que se orgulha pela sua trajetória e que sabe que ainda não estou nem na metade do caminho da onde eu pretendo chegar. Da onde eu me visualizo. Você tem 27? Fiz agora, em janeiro. Isso. 27. Uau. Como que você se vê aos 50 anos? Meu filho, se Deus permitir, eu quero estar vivo, não vou mentir, que a pessoa também fica na dúvida se vai estar vivo ou não, mas eu quero, se Deus quiser. Vou estar vivo? Vou estar vivo. Eu vou estar com várias fazendas, que eu amo as pessoas das fazendas. Com nossos filhos, com os netos também. Eu vejo uma vida mais tranquila, assim, visualiza. Uma vida mais da roça, do campo, dos gados, assim, essas coisas, assim. Aí daqui, fala, já vai querer fazer. O meu modo, fogo no rabo, já vai ter abaixado, já acertei, você está capaixonado. Com 80 anos, ainda está com fogo no rabo para querer ir para as festas e tudo. Uma vida mais pacata, mas também é assim, tomando meu vilzinho com os meus amigos, nossos amigos, nossa família. 50 anos é muito longe, nunca tinha visualizado não, visualizei agora. Mas nunca tinha visualizado não, 50 anos. Ô, Lucas, você sabia que você tem a metade da minha idade, né? É, tu tem o quê? 47. 54. 54. O amigo, mas não tem quem diga. Você está ótimo. E o Zé ama namorar, minha gente, também tem 10 filhos. Zé, inclusive, estou assim com seus filhos, e meus besties. Arthur e Marinho. Preciso o contato do outro para fazer logo a amizade. Certo. Best prize. O Zé, mas me deu um vazio tão grande quando cheguei na tua casa. Você tem medo de saudade, de saudade, de saudade. Tudo que para mim é muito intenso, muito incrível, eu tenho, não sei, não sei se isso é normal, não sei se alguém acontece com alguém. Por exemplo, o meu casamento, eu passei mais de 15 dias triste, Zé. Parecia, digo, meu irmão, como é que eu casei? Eu estou triste, porque casei, eu ficava me perguntando, mas não. É porque tinha passado uma fase muito incrível nas nossas vidas, entendeu? Esse relato que a gente passou, o meu aniversário, tudo meu, que eu amo muito, que é muito intenso, eu tenho esse problema. Fica lembrando, né? Mas isso é mágico, porque foi importante para você, né? Zé, mas muito, por exemplo, hoje me deu a vontade de mandar uma pessoa tomar naquele lugar, sabe? Não vou mentir. Alguma pessoa que tenha me feito raiva hoje, aí eu respirei fundo, eu contei de um até 10, eu lembrei de sete chaves, lembrei do propósito, lembrei da missão, aí eu digo, eu pasmem, já estou mudando, evoluindo, já estou prosperando, porque essa ideia, olha, quando o Carnizio me filmou, eu estava mesmo, Estado mesmo, viu? Porque eu digo, eu quero estar andando comigo agora, só porque está evoluído tão quanto eu. Tem uns amigos meus aqui falando de putaria, eu dizia, nos sete chaves, a gente não tem isso, não quero. Agora deu, isso quer dizer que a gente vai ter que fazer esse curso para estar andando com você agora, porque eu comecei a levar tão a sério, tão rigorosamente, você não entende o que eu vivi. Não, 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 não. Isso não pertence a sete chaves. Porque, de fato, de fato, eu só aprendi coisas boas, é incrível. Eu me permiti a viver coisas incríveis, eu me permiti a viver algo para a minha evolução, entendeu? Então, se o seu maior investimento é você, o que é que você tem feito para, o que é que você tem investido em você? Ah, eu me amo, ah, eu me aceito, ah, eu vou para uma festa, vou tomar cachaça, tudo bem, eu me sinto bem assim, mas para você, para o seu interior, o que é que te faz bem? O que é que te deixa feliz? Então, comecei a me questionar que cada vez mais eu preciso me colocar como prioridade, porque eu estando bem, tudo ao meu redor vai funcionar, meu casamento vai funcionar, minha família vai melhorar, meu trabalho vai fluir, porque eu estou bem. Como é que eu vou ajudar o meu marido se eu não estou bem? Como é que eu vou ajudar o meu pai nessa situação de hoje se eu não estivesse bem psicologicamente para ajudá-lo? Então, eu acho que o sentido maior do seu curso é justamente esse, permita-se investir em você, permita-se transformar coisas aí dentro de você que estão adormecidas, e que elas só vão ser acordadas se você quiser, porque o Zé não vai invadir o coração de ninguém, a mente de ninguém, você precisa dar a permissão para que ele faça isso. Então, foi essa permissão que eu lhe dei, de você me transformar mesmo para alguém melhor. Que coisa linda. Lucas, e eu estou lembrando aqui daquela vivência que nós fizemos, que a gente saiu da casa, entrou nas duas vãs, aí fomos para um outro lugar. Você lembra dessa vivência? Conta aí um pouquinho o que você sentiu. A pior de todas, é aquela do cemitério? É. Horrível. Se eu sonhasse que a gente ia para um cemitério, eu não ia nunca. Eu ia inventar que eu estava com dor de barriga, eu ia inventar que eu estava com dor de cabeça, que eu não estava podendo gravar. Ó, Maxelzinho, um beijo, Maxelzinho, eu amo muito. A Mariana também que estava lá com a gente. Beijo, Mariana, todos os nossos fanclubs que estão aqui, firmes e fortes, um dos vocês, nossos melhores. Zé, para mim, não vou me ter a missão porque eu sou sincero e espontâneo, eu falo mesmo. Foi a pior experiência de todas, para mim, foi aquela do cemitério, onde eu vi a minha catatumba lá com a minha foto, com a minha frase. Só que, quando você começa a abrir a boca, a gente começa a entender o propósito da dinâmica. Então, a gente acaba ficando muito mais leve. Entendeu? Então, a gente acaba, eu de caramba, então o Zé fez isso porque eu tinha que lutar contra isso. E muitas vezes, eu via assim, Zé, quantas vezes eu poderia estar ali e Deus me deu o livramento? Quantas vezes, de acidentes de voos, de carros, de assalto, de sequestro, de bala perdida, quantos livramentos Deus dá para a gente diariamente? Então, eu comecei a me questionar. E eu comecei a questionar o tipo de sentimento que eu enterrava ali dentro, daquele caixão. Porque, fisicamente, graças a Deus, eu estava cheio de vida. Mas algo, coisas dentro de mim precisavam morrer. Eu precisava matar de uma vez por todas. então, matei esses sentimentos tudo ruins, da peste, que não me pertencia. Joguei no caixão as sete chaves e ao mesmo tempo mentalizava esses sentimentos. Por mais que ele percorreu aqui dentro de mim, eles não me pertencem. Eles percorreram aqui em algum momento que alguém quis me... Ah, quis... Mas eles não me pertencem. E fui jogando. E fui jogando no caixão. Fui jogando, fui jogando, fui jogando. Então, acho que o propósito maior foi gestamento e dar valor mais na minha vida. Então, eu digo, eu morri e agora eu vou renascer. Então, aquilo que eu não pude viver até hoje, eu preciso viver. Agora, daqui pra frente, é algo novo. Aí, comecei a colocar, se fosse meu último dia até hoje, o que é que eu tinha pra viver que eu... Por que eu não coloquei em prática? Por que eu não vivi antes que eu tinha de viver? Aí, tô dando muito mais valor à vida, meu fio, a quadrado. Renasci. Querido, nossa, é muito lindo, né? O bom, que o Lucas fala coisa que nem devia falar, mas tá tudo certo. Amigo, eu esqueço, olha, é porque eles vão ficar com mais vontade. Vão ficar mais curiosos, né? Ô, Lucas. Mas foi a pior, mas ao mesmo tempo foi a que eu mais amei quebrar esse tabu, assim, da morte, dessas coisas, sabe? Comecei a ver o outro lado. Lindo demais. Como é que foi pra você andar sobre a tua história? Aquela outra dinâmica sobre caminhar sobre a tua vida inteira? Zé, você percebeu quando tem alguns momentos da... Alguns momentos assim que... Gente, pra quem não sabe, a gente... Os sete chaves nada mais é do que a volta toda da sua infância, até a sua infância e tudo que você passou e o seu futuro, o que você almeja... Então, assim, é um... Como é que você pode falar, Zé? É uma passagem pelo que passou, pelo que você tá vivendo, pelo que você quer daqui pra frente. É mais ou menos isso os sete chaves, não é? Isso. É uma... Essa dinâmica que nós estamos falando é uma linha do tempo. E é caminhando mesmo. A gente tem um cenário, né? Ah, essa prova foi surreal. Surreal, surreal. É um cenário especial. E nesse cenário você se conecta com toda a tua história. Tudo, 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 tudo. E o interessante é que a história que foi, a história que a gente tá vivendo hoje, mas também o futuro. O nosso corpo, a nossa mente inconsciente, nossa divindade, nosso amor, você caminha para sentir o futuro no presente. É muito lindo, né? Zé, teve muitos momentos que eu me questionava a coisas que eu dizia, meu Deus, por que eu nunca parei para pensar nisso antes? Naquela hora que você mandou a gente jogar no lixo sentimentos e coisas que lhe corroíam, que não lhe pertenciam mais, coisas que você tem que desapegar, que sabe que não é bom, mas que você ainda continua alimentando dentro de você, menina jogava tanto do papel no lixo. Eu quase me enfiava dentro do lixo e me reciclava. Porque Zé, começou a vir tanto do pensamento, tipo, meu Deus, eu preciso desconfiar menos das pessoas, preciso liberar mais o perdão, preciso ser menos orgulhoso, preciso... Aí eu comecei a anotar, Zé, eu anotava tanta coisa, eu disse, eu preciso entender que o problema não está em mim, está no outro, preciso não me vingar, porque às vezes eu sou muito vingativo, sabe? Se alguém faz algum mal a mim, eu boto na agendinha ali, olha. A agendinha é assim, olha, filhos de rapariga, um dia vocês me pagam, aí eu vou escrevendo. Eu rasguei essa listinha, não me pertenço. Mas brincadeiras à parte, eu nem anoto assim, eu falo que eu brinco essa lista aí na mente, que é que nem baú. Mas não, Zé, não existe essa mente, mas existem aquelas pessoas que de repente, por algum motivo, fez mal a você e você fica alimentando. E eu, Zé, eu assoprava assim, eu dizia, sabe? Zé, eu não entendia, se você não perdoa alguém, é uma pedra que tu coloca no seu caminho, eu não sabia disso. é um atraso para a tua vida, se você não consegue perdoar alguém, um amigo, a mãe, o pai, alguém da rua, é um atraso para você. A gente não pode ser besta, mas é um atraso para você, né, Zé? Fale sobre o perdão para a gente. Queridos, olha que interessante, perdoar é quando você decide escolher de parar de sofrer. O perdoar no fundo, no fundo, é quando você pega a dor e você separa. Então, às vezes a gente pensa que o perdão, ah, não vou perdoar porque o que a pessoa fez comigo, está errado. Perdão não quer dizer que a coisa fica certa, nada a ver. Quer dizer apenas que você vai lembrar daquilo e vai parar de sofrer. Quando eu não perdoo, toda vez que eu lembro daquilo eu sofro de novo, de novo, de novo, de novo. Então, pensa, alguém te magoou, te feriu, te fez mal e aí você não perdoa. Passa 10, 20, 30 anos, você fica preso naquela memória e toda vez que você vê alguma coisa que te remete naquele momento, você sofre. Então, racionalmente, eu gosto de falar que a falta de perdão é uma burrice cognitiva nossa. É falta de inteligência mesmo, mas é, pelo amor de Deus, como assim o cara me fez mal? Meu querido, eu entendi que ele fez mal, mas não significa que você vai morrer sofrendo com isso, pelo amor de Deus. então, se a pessoa falhou e você libera e se desconecta dessa dor, isso aí é dele, não é seu. Enquanto eu não perdoo, eu sofro, sofro, sofro. Que graça que tem a pessoa te fazer mal e você continuar sofrendo pro resto da vida. Peça-se isso, não é falta de inteligência pura. Ô, Zé, porque você acaba, porque aí vem a reflexão, Zé, foi muito bacana falar sobre perdão, porque como me entreguei muito de corpo e alma pra tua dinâmica, pro teu curso, eu precisava dizer o que eu tava sentindo e você via que às vezes você mandava no que ia falar isso, eu não ocultava nenhum problema, eu acho que o mais bacana foi a transparência que não só eu teve, como o Maxwellzinho teve, o Jacques, o Natan, a Fernanda, a Tátia, a Vivi, todos tiveram, a Carlinha, a Suzete, a Bombom, todos tiveram, o Galego, todos tiveram a transparência muito grande, porque a gente se viu tão confiante, a gente se confiou tanto em você, no teu propósito de curar realmente vidas, quer dizer, não, vou entregar esse problema porque eu já vou voltar com a solução pra casa. Então, acho que essa foi a parte mais bacana de todas. E o perdão os seguidores que me acompanham aqui, ele sabe que eu falo às vezes coisas que eu digo, não perdão. Porque, Zé, o problema é quem bate esquece. Peraí, quem bate esquece, quem apanha lembra. Então, as pessoas que já apanharam muito na vida, elas tinham medo de dar o perdão. Por que você, aí você pergunta, Lucas, por que eu tinha medo de dar o perdão? porque na minha cabeça, a forma de eu perdoar alguém é a forma dele fazer algo muito pior do que ele já fez. Então, eu dizia assim, vou perdoar, beleza, eu tô perdoando. E se depois ele acha que eu sou besta, e vai querer fazer novamente as mesmas coisas. Se ela acha que eu sou besta, ela vai querer fazer tudo que já fez comigo um dia. Então, automaticamente, eu criava um bloqueio dentro de mim. Criava esse bloqueio dentro de mim. Porque eu dizia, não, a filha da peste já achou pouco, vai fazer é pior, agora que eu já perdoei. só quiser, mas quando você começa a entender que não se trata sobre o outro, é sobre você. Você não merece carregar peso de ninguém, nem frustração de ninguém, nem perda, porque, ó, o perdão nada mais é de, eu penso assim, pessoas que são feridas, Zé. Muita gente que é ferida gosta de ferir o outro. Então, às vezes, o que é que eu penso? Não se trata sobre você, se trata sobre o outro. Aí daí, foi isso que eu comecei a me policiar, sabe? Comecei a ver que o problema nunca estava em mim, nunca esteve em mim. E mesmo sabendo que nós não somos seres perfeitos, porque se eu fosse perfeito, eu estaria dentro do caixão, mas eu sei que desse problema de magoar alguém, eu jamais serei. Porque, Zé, eu falo que eu nunca vou ser responsável pela tua dor, porque eu já estive no lugar da dor e eu sei que o lugar da dor não é um lugar confortável. Então, por que que eu vou desejar amar alguém ou fazer amar alguém? Então, você é responsável pela tua luz, pela tua cura, pelo teu melhor, externar o teu melhor. agora a tua dor jamais você é responsável. E essa coisa do perdão que você pegou muito do nosso pé, pra mim foi uma das coisas mais sublinhas. Lindo, né? Lindo, lindo. Mais sublinhas. Ô, Lucas, você sabe que eu tenho um livro sobre o perdão, né? Que é o livro do perdão. Então, meu filho, eu não trouxe ele? Tô lendo lindo. Que lindo. Inclusive, Zé, a gente precisa sortear os custos seus que eu prometi pros nossos seguidores, viu? Claro. Depois do reality vamos sortear aqui pra eles, porque, gente, quem quer fazer o seguinte, ó, quem quer, levante a mão. Quem quer o curso do Zé, levante a mão, porque eu prometi a ele, eu disse, Zé, você que luta, mas eu vou sortear pra eles, porque tudo que a gente gosta de fazer, a gente gosta de presentear a eles, que eles merecem. Então, eu quero dar a eles livros e também dar o seu curso, tá? Tá bom. Olha, gente, ô, Lucas, a gente pode, inclusive sobre o teu curso do perdão, né? A gente pode, depois do nosso lançamento da estreia, a gente pode oportunizar alguns cursos do perdão. Poxa, fechou. Eu tenho o curso específico do perdão, gente. Eu posso fazer também com você algo, depois a gente pode fazer umas outras lives que não, como já vai ter passado o reality show, que com fé em Deus você vai bombar, vai colocar em todas as plataformas possíveis impossíveis, porque nada pra Deus é impossível. Aí a gente foca agora com o poder que você tem de persuasão, o poder de transformar vidas, algo que a gente possa trazer esse público pra você, assim que seja acessível pra eles, entendeu, Zé? Sim. Muita gente quer e muita gente não pode, a gente tá vivendo uma pandemia, uma crise muito grande. Sim, é verdade. Fazer algo pensado pra eles, porque abaixo de Deus são eles que fazem com que tudo aconteça. É verdade. Olha que lindo, gente. Ô, Lucas, sabe o que eu lembrei aqui agora? Lembrei do Flávio. Fala um pouco. O Flávio entrou o Shrek da Fiona e saiu o Príncipe da Branca de Neve. Eu disse a ele, o Shrek da Fiona e saiu o Príncipe da Branca de Neve. Gente, o Zé, pra quem não sabe, o Flávio é um dos integrantes que mais estava passando por sérios problemas. Eu não vou falar, Zé, assim, intimamente falando, porque ele falou isso, né, na dinâmica e aí ele vai falar de fato o que ele passou. Seria até invasivo da minha parte compartilhar esse sentimento aqui dele, porque é algo muito íntimo, mas que ele estava sofrendo por algumas coisas que tinham acontecido aqui e o Flávio era uma pessoa muito silenciosa, muito na dele, estava sofrendo muito e a gente foi passando o tempo e a gente foi entendendo o que era que estava se passando com ele. E ele sai transformado. Gente, ele coloca o grito pra fora, ele grita, ele externa, ele está aqui na live. Um beijo, Flávio. Galego também. Lindo. E, gente, o Flávio, ele é neuroempediatra. Caís, um beijo, irmão. Lindo. Gente, o Flávio, ele é um médico de crianças, ele é um neuropediato. Olha que lindo. Menino, eu entendo que o trabalho dele é um trabalho tão importante, né, mediante a sociedade. Ele é um querido. E, gente, ele entrou uma pessoa e saiu outra. Por quê? Porque ele se permitiu, ele se permitiu se jogar. Carlinha, beija, amor. Ele se permitiu se jogar nas dinâmicas, nas provas. Ele sabia que aquele momento ali não voltava mais. Zé, era a coisa que eu mais falava para o Jacques, porque o Jacques, o Jacques é meio duro para chorar, né? Meio marreto. E eu disse, Jacques, o Flávio está saindo outra pessoa. Olha como ele está mais leve, mais bonito. Zé, eu fiquei tão feliz quando vi o Flávio, sabe? Melhor, mais bonito, mais leve. Afeição dele era outra. Todos se entregaram, mas como eu disse, Flávio, se eu estivesse passando por esse problema que você está, eu não sei se eu não estaria nem aqui. Então, para você ver como cada situação é uma pessoa e acabou. Deus não dá uma cruz sem que você não possa carregar. E o Jacques não chorava, Zé. Ele não chorava de jeito nenhum. Eu disse, meu filho, você é o homem da roça do interior, mas não tem problema que eu for chorar, não, não vai ser menor macho que isso, não. E eu lembro que nos primeiros dias o Jacques não queria chorar de jeito nenhum. Ele dizia, vale, o que é que vocês tanto choram? Não sou de chorar assim, não, de me jogar assim. Quando foi aquela prova do cemitério e aquela prova que você me colocou eu à frente dele para fazer o coaching, aí ele chorou muito, 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 muito. E aí foi lindo ver que todo mundo realmente se entregou como deveria se entregar. Chorou e colocou para fora. É muito lindo, né? Mas muito lindo mesmo. E aí as meninas, hein? Nossa, cada história. Zé, tem uma, tem as meninas, eu falo assim, sabe, eu sou uma pessoa que eu aprendi muito isso com você. A gente nunca pode olhar para o outro e ficar falando, não sei o quê, porque eu digo, Zé, tudo que você fez para estar onde você está hoje, você é melhor que ninguém, sabe que não foi fácil. E eu melhor que ninguém sei que essa dor que você carregou não é minha, porque quem viveu, quem sentiu, foi você. então eu respeito muito a dor do outro, sabe? Eu acho que a coisa mais bacana de tudo isso é a gente respeitar a história de cada um. Nós somos feitos de histórias. Qual a parte que você conta da sua história? Eu estou que nem o Zé, minha gente, eu estou igual um coach, misericórdia. Então é isso, Zé. Eu respeito muito a sua história, respeito a minha história assim como eu respeito muito a tua história, porque a gente sabe que estar onde a gente está não foi fácil, não caiu de paraquedas. é matar o leão por dia, é viver algo novo, é viver uma nova batalha e a gente sair dela vencedor. É muito, muito lindo. Você lembra da Vivi? Estou lembrando de uma passagem aqui forte para caramba, lembra? Meu Deus. Eu acho que eu lembro da Vivi. É aquele momento que ela grita. Olha, nossa, eu estou juntando as pontinhas aqui que você está falando. realmente a gente trabalhou uma sequência de perdão, hein? Zé, tem muito conteúdo muito bom. Gente, uma coisa muito importante que eu falei com o Zé e que eu falei também com todos os integrantes da casa que eu disse, gente, se nada disso for para o ar, para mim já valeu a pena. Porque nada do que eu fiz foi pensado para o povo assistir. Você entende, Zé? Nada do que a gente fez ali foi, ai, vamos fazer essa cena, vou chorar agora, a lágrima está descendo agora, pega a câmera. Porque o Brasil vai ver e vai se emocionar. Vai ser lindo, porque como a gente foi tocado, a gente sabe que a gente vai tocar milhares de pessoas. Ô, Zé, mas você lembra quando eu cheguei no último dia que eu disse bem assim, Zé, se tu não colocar nada disso no ar, eu agradeço a você pela experiência que eu vivi que nunca mais vai ser, nunca mais eu vou ser a mesma pessoa, lembra? Lembro. Porque é algo único, gente, eu juro a vocês, eles me conhecem, sabem como eu sou. Em momento algum eu pensava que tinha câmera. Tanto é que eu e a Adriana Bombom, a gente tirava zero e tirava dez nas provas. Porque tem a prova que a gente sempre... Ô, Flane, vem aqui, Flane. Ô, Flane, acabou de chegar aqui, você acredita? Ô, gente, cadê ele? Que vergonha. Ele passou de fininho aqui. Vem pra cá, Flane. Ah, Flane, eu queria. Olha isso. Saudade. Aqui. Fala, meu amigo. Tudo bom? Tudo bem? Como é que você está, Flane? Estou ótimo. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Muito bom te ver, viu? Bom também te ver, eu estou te vendo todo dia. Ah, nos stories, né? Ah, estou com saudade. Eu fico assistindo e fico com saudade. Eu falei com o Rafa hoje, vou precisar de vocês dois lá para o nosso projeto. Opa, pode contar com a gente, tá, meu irmão? Do boteco, que a gente vai arrasar. Aí eu vou falar com você, um beijo pra vocês. Com Deus. Um beijo. Deixa eu ver se ele está aqui trabalhando sobre a casa do Flane. Ei, ô, Zé, manda ele dar um spoiler aí, vá, do Flane. Dá um spoiler. Ô, gente, esse moço aqui é o diretor. Você está ansioso? Muito. Estou muito ansioso. Olha que eu vou dar o seguinte. Ontem, eu estava finalizando o segundo episódio. Eu comecei a editar, eram umas 15 horas da tarde. Eu fui parar meio-dia e 30 às 13 da tarde. Eu estava parecendo um drogado. Amigo, você se emocionou, Flane? Cara, eu fui dormir, eu não conseguia dormir, porque eu fiquei tão, a adrenalina foi tão grande no final do segundo episódio, que eu não conseguia dormir. Eu ficava lembrando da trilha sonora, eu ficava lembrando da expressão, eu ficava lembrando do que vocês diziam. é impossível mesmo vocês não sentirem amor um pelos outros depois de ter passado por essa experiência juntos. Mano, está incrível, está incrível. Sério. Olha aí, o Flane, é sobrenatural viver de novo por outra ótica agora, sabe? A visão do telespectador, de tipo, você está do lado de fora e você saber que tudo que a gente viveu vai impactar de uma maneira positiva nas pessoas. Esse, para mim, é o maior legado do Zé, é que vai impactar de uma forma positiva. Porque se você assiste um programa de baixaria de muita briga, automaticamente os nossos negros da baixaria vão se aflorando, a gente quer se semelhar àquela baixaria. Não vou ver quem me gosta. Já teve situações de novela de eu ver uns casais brigando, amigos brigando, que eu me incorporava como se fosse a pessoa. E no nosso caso, não. É o contrário. As pessoas vão assistir e vão se tornar melhores, não piores, né? Sim. E é interessante que vendo vocês ali passando pela experiência, a vontade que dá é de entrar lá e abraçar de novo, sabe? E abraçar. Dá vontade de cuidar, assim, de abraçar. Vem cá, chora no meu ombro aqui. O Flane, deixa eu te falar uma coisa. Cada episódio é quantos minutos? O pessoal tá me perguntando muito também. Lucas, eu até trouxe aqui agora pra gente poder discutir isso, sabe? Mas é meio variado. É bom que eu falo isso ao vivo, né? A sensação que vocês vão ter é como assistir uma série de Netflix mesmo, uma série de streaming, sabe? Quando você para e você decide se você vai querer maratonar ou se você vai gastar uma madrugada pra maratonar ou se você vai querer assistir um por dia. Vai ter muita gente que vai maratonar. Eu acho que é um tamanho satisfatório. Vocês vão gostar. Eu acho que as pessoas têm que maratonar igual a gente maratonou. Tipo, ou viver um dia por vez ou em cinco dias assistir logo tudo, né? É. Agora sim, eu tenho certeza que as pessoas ainda não conhecem vocês por esse ângulo. Isso eu tenho certeza. Pare de querer roubar spoiler de mim que eu escrevo tudo aqui. Daqui a pouco o Zé me mata. Beijo pra você. Beijo pra você. Eu vi um oficialzinho mandando o oi ali. Beijo pra você. Falando, eu assisti todas as lives que o Zé fez com todos os participantes. Eu via falando de legado, do trabalho de cada um, mas eu não via ninguém dando mais spoiler do que eu do real. O Zé vai mandar um áudio enorme pra mim no WhatsApp. Boa live pra vocês. Um beijo, Lívia. Um beijo. Deixe abençoe. Falando é um querido, gente. Junto com o Rafa. Você viu que aqui a gente não para, né? Vocês estão entendendo, né? O Zé, o bom aqui que eu pergunto as coisas pra vocês que é pra perguntar só pra você, né? Eu pergunto aqui pra todo mundo. Aqui a gente é sem filtro. O Zé, é só responder a sua pergunta da Vivi rapidinho. Foi um dos momentos mais incríveis também que o pessoal vai se emocionar. É porque assim, eu acho que o mais gostoso da tua casa é porque todo mundo viveu algo muito único. Por exemplo, a minha experiência da piscina e do Sete Chaves, que foi a última, ninguém nunca me viu tão desconstruído em momento algum da minha vida. Nenhuma fase. As pessoas me viram tão emocionado, tão assim, tão com sede de ir pras coisas assim, sabe? Então, a fase da piscina e a do Sete Chaves, as pessoas que assistiram vão se impactar como eu fiquei lá. Porque ali eu não enxergava mais nada. e chegava só aquele momento ali único que eu tenho que viver e que não ia voltar mais. Todos viveram algo muito incrível, muito intenso, muito lindo. Acho que isso foi o melhor. Ô, Lucas, e quando você chegou lá no final, aquele monte de gente esperando, como é que foi? Só que vocês não gritaram por mim, né? Eu disse, vale a foram embora, me deixaram. Eu disse, eu vou passar Sete Chaves sozinha. Eu disse a misericórdia, me abandonaram. O povo estava tudo cansado. Meu Deus do céu. Ô, Zé, mas assim, naquele momento, como que a gente chamava no Sete Chaves, pessoal, vem, vem dando a força de moral, um apoio moral. Aquele momento ali era um momento de passinho, justamente, porque passou, passou e agora é uma nova história, agora é um novo legado, agora é uma nova marca no mundo. Então, a cada chave representava todo o propósito do que é o reality, sabe? De você realmente transformar e dar umas acordadas e muitas coisas que estão adormecidas aí dentro de nós. Então, o momento dos Sete Chaves é uma trajetória muito tensa. A parte do do labirinto, Zé, eu pedi para a equipe, vocês me tiram daqui, eu vou passar mal. Eu entrei e comecei a ficar com muito medo. Porque, o que é que acontece? Olha como é, olha como são as coisas. Eu não gosto de escuro. Eu sou uma pessoa que eu não durmo no escuro. Ele sabe, eu tenho um vedrú, eu sou vedrú para essas coisas. Então, nem medo de ladrão, nem nada, porque a casa aqui, graças a Deus, é cheia de segurança e de vigia nas portas, né? Mas é, eu tenho medo de gente que já morreu, sabe? Eu só não tenho medo da minha avó, mas de um resto que já morreu, às vezes, se eu estou sozinho, eu fico pensando, eu tenho medo. E eu não gosto de dormir no escuro. Eu não gosto de dormir no escuro de jeito nenhum. E o meu pai, como ele viveu muito tempo trancado dentro de um quarto, na escuridão, muito sozinho. Então, desde criança, eu sempre via meu pai em uma casa escura, dentro de um quarto, trancado, lutando contra a depressão. Então, a escuridão, para mim, é algo que eu não suporto, sabe? Eu não gosto só na hora de dormir, porque eu estou na hora do meu marido, mas eu dormi só no escuro, eu não consigo dormir. Já tentei viajando, o Maxsonzinho sabe, a gente, quando viaja, tem que ligar alguma coisa, eu não consigo dormir no escuro. E o labirinto era todo escuro e com muitas estradas assim, você não sabia qual que era o caminho. E automaticamente, quando eu entrei no labirinto, eu lembrei de quem? Do meu pai. Que aquela escuridão aprisionava ele e eu estava passando pela mesma situação. Então, eu comecei a me desesperar. Não me controlava mais na minha dinâmica do projeto, eu já não sabia mais o que era. E eu comecei a me tremir, eu chorava tanto, foi uma das partes que eu mais chorei. Porque eu comecei a ter muito medo do labirinto. aí eu andava e eu dizia, respirava fundo, eu dizia, não, eu vou, eu vou, agora eu vou. Quando eu ia, aí tem as frases lá. Quando é que você vai saber que os labirintos são os obstáculos que acontecem nas nossas vidas, né? Nada mais é do que quando você acha que o negócio vai dar certo, acontece alguma coisa, você tem que passar por aquele problema, tem que se superar. Thaís Teixeira, meu amor. Ô Zé, eu quero a Thaís Teixeira no próximo reality, viu? Uma amiga minha influência de Fortaleza. eu falei dela pra você, que você vai amar ela. E ela vai evoluir. Olha isso. Olha spoiler pra próxima casa do Zé aí, hein? E ela já é uma pessoa muito evoluída, mas ela vai me agradecer pro resto da vida se ela for. Ô Zé, então foi isso, o labirinto nada mais é do que uma prisão do meu pai e algo que eu queria sair porque eu dei o escuro. Então pra mim foi muito difícil. Agora quando eu saio do labirinto, meu filho, tu me bota um caixão. não pode não falar isso, né? Não fala tudo, não. Ó, vou contar mais não as outras coisas. Mas ó, gente, eu só sei que nessa prova, na última prova, eu ia desmaiando duas vezes. Vocês vão ver quais os momentos que eu ia desmaiando porque eu dizia não. E não é possível que o Zé me fez essa metáfora de novo nessa dinâmica, não. Zé, mas foi o momento mais difícil de todas as provas foi o labirinto pra mim. A escuridão. Que coisa interessante. Enfrentar aquela escuridão e não saber onde ia sair e não saber onde ia parar. Ô Lucas, e aí o pessoal me ajudou, né? Você sabe sozinho. Ô Zé, eu continuei em labirinto. Seguinte, nós vamos ter que terminar. se a gente demorar, a live não salva, né? Passa de uma hora. Gente do céu, passou rápido mais. Foi tão bom. Pelo amor de Deus. Ô Zé, porque tu já é um comunicador nato e eu amo conversar. Queridos, pra você assistir a Sete Chaves na casa do Zé, vem aqui no link da minha bio, tá? vem aqui, ó. E se inscreve pra gente te mandar pra você acessar. Oi. Amanhã, amanhã, porque hoje não deu, porque hoje eu tava resolvendo casos de família. Hoje eu tive meu modo pai dos meus pais. Então, hoje eu não pude fazer isso. Amanhã, eu vou compartilhar com as pessoas que elas não sabem que não vão pagar nada pra assistir o Reálogos, não é isso? não vai pagar nada. É, meu filho, que o povo... Vamos não botar. Você não tá nem doido, viu? Porque eu já disse a ideia de muito tempo que vai ser grátis. O Zé já tá vindo outras plataformas agora, além de YouTube, onde vai passar também um Reálogos da casa do Zé. Então, não foi agora, dia 11, que seria amanhã, por conta da pandemia, por conta que o Flane não daria conta de editar tudo, porque é muito conteúdo pra poder perder e não pode perder. É muita coisa boa, porque se não for ao ar, o povo não vai dar todo o sentido do que foi o Reálogos e transformador pra nós. E dia 18, se Deus permitir, estaremos todos juntos do elenco lá em São Paulo, não é? E a gente vai se encontrar. Gente, não vou nem falar pra vocês seguirem o Lucas, mas tem que seguir, né? Se tiver gente aqui, alguém... Deve ter, porque se você tem um público aí inteligente, aí um povo bem culto, aí bem... Bem CDS, que não acompanha, não. É, ó, esse serzinho, ele é engraçado e profundo e intenso e culto, tudo ao mesmo tempo. Então, vamos seguir o arroba Lucas Guimarães aí, meus queridos, porque esse serzinho de luz, essa alma de luz, ela faz bem pro universo, faz bem pras pessoas e a gente precisa seguir ele, tá bom? E se tiver alguém, que não me segue também... Deixa eu fazer agora, você fez o meu mexan, quero te agradecer e dizer, gente, que ainda não segue o Zé, vamos seguir agora com força. Aí já marquei ele, eu acho que aqui umas duas vezes, toda vez que eu vejo ele agora, porque eu digo, lascou, era melhor você ter me dado dinheiro ao invés de ousadia, me deu ousadia, pronto. E, Zé, só respondendo a sua pergunta, o labirinto, o pessoal vai ver, quem for assistir vai ver, eu não saí sozinho, eu precisei de ajuda, porque eu ia desmaiar se eu ficasse lá dentro. Eu pedi ajuda. É, a gente tem duas pessoas. Eu não consegui sair do labirinto, eu comecei a gritar, ou vocês me tiram daqui, eu vou desmaiar, vamos morrer. Ô, Zé, quem não segue Zé ainda, gente, sigam o Zé, que vocês vão amar, assim como ele transformou a minha vida, ele transforma a tua vida em gestos, em palavras, em momentos, em coisas que você acha que talvez não tenha tanta importância pra você, que você começa a ressignificar dentro de você coisas que ninguém nunca despertou em você. Ele despertou coisas em mim que ninguém nunca despertou antes. coisas e coisas boas. Melhor ainda. Tem gente que desperta o nosso lado pior. Eu digo, tome cuidado. Aquelas pessoas que chegam pra você pra falar mal dos outros, que fica com inveja, que fica com maldade, que fica esculhambando. E tem pessoas que querem que você seja melhor a cada dia. E você é uma pessoa que quer que eu seja melhor a cada dia. Quer que os teus seguidores sejam melhores a cada dia. Então, por isso que eles devem seguir você. Obrigado, querido. Gente, um super beijo. I love you. I love you, my friend, the home of me, honey. Thank you, mochão.